Quase finalizando o nosso desafio, hoje nós vamos meditar no capítulo 20 do Evangelho de João e eu sempre aqui reforço, se você não participou, pegou pela metade, você pode clicar no link que está aqui, você vai ver desde o primeiro vídeo o desafio de João, foram 21 dias do jejum de Daniel, 21 dias que nós lemos aqui um capítulo do Evangelho de João e hoje nós vamos meditar no capítulo 20, lembrando que você pode escrever aqui no vídeo, nos comentários, deixar a sua opinião, o seu ponto de vista e aquilo que o Espírito de Deus falou com você, tá bom? O versículo 1 do capítulo 20, aliás o título já diz a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida, porque eles colocavam uma pedra, antigamente, na porta do túmulo. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então a pedra estava removida, Jesus não estava mais lá, e eles disseram, alguém tirou Jesus do túmulo. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, Recomendou-lhe Jesus, Não me detenhas, Porque ainda não subi para meu pai, Mas vai ter com os meus irmãos, E diz-lhes, Subo para o meu pai, e vosso pai, Para que meu Deus, E subo para o meu Deus, E o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, Anunciando aos discípulos, Via o Senhor, E contava que ele lhe dissera essas coisas. Você vê nesse versículo, No 17, Quando ele disse, Não me detenhas, Porque ainda não subi para o meu pai, Mas vai ter com os meus irmãos, Considerando os discípulos seus irmãos, E diz-lhes, Subo para o meu pai, e vosso pai, Para o meu Deus, e vosso Deus. Você observa, Que Jesus, ele, Igualou os discípulos, Como seus irmãos, Igualou os discípulos, Como filhos de Deus. Então ele disse aqui, Ele disse no plural, Ele disse, Ora, vai ter com os meus irmãos, Se referindo aos discípulos, E diz-lhes, Subo para o meu pai, E vosso pai, Ou seja, Ele é o meu pai, Mas ele tornou o pai de vocês também, Para o meu Deus, E o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, Anunciando aos discípulos, Via o Senhor, E contava, Que lhe disseram essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, O primeiro dia da semana, Trancadas as portas da casa, Onde estavam os discípulos, Com medo dos judeus, Veio Jesus, Pôs-se no meio, E disse-lhes, Paz seja convosco. É importante destacar isso aqui, Por que que os discípulos, Eles estavam trancados? Porque eles estavam com medo. Jesus tinha sido morto, Violentamente, Eles eram os discípulos, Então, supostamente, Eles seriam o próximo da lista, Se podemos colocar dessa maneira. A gente fala mais isso no final, E dizendo isto, Lhe mostrou as mãos e o lado, Alegraram-se, portanto, Os discípulos, Ao verem o Senhor. Disse-lhes, Pois Jesus, Outra vez, Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, Eu também vos envio. E havendo dito isto, Soprou sobre eles, E disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Outro ponto importante, Quando eles estavam com medo, No momento de aflição, De desespero, Por causa daquela situação, Então, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Para você ver, Que o Espírito Santo, É o que sustenta a pessoa, Na hora dos seus medos, Na hora das suas aflições, Na hora das suas preocupações. Ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Olha só o versículo 23, Se de alguns perdoardes os pecados, Jesus disse, São-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, São retidos. Por isso que a gente fala, Quem perdoa, É perdoado. Quem não perdoa, Não é perdoado. Porque ele está dizendo aqui, Se alguns perdoardes os pecados, São-lhes perdoados. Você perdoou, Está perdoado. Se lhe o retiverdes, São retidos. Então, A pessoa tem que aprender, A liberar o perdão, Para que, Não fique retido o pecado. Ora, Tomé, Um dos doze, Chamado Didmo, Não estava com eles, Quando veio Jesus. Disse-lhe então, Os outros discípulos, Vimos o Senhor. Mas ele respondeu, Se eu não vir, Nas suas mãos, O sinal dos cravos, E ali não puseram o dedo, E não puseram a mão, No seu lado, De modo algum, Acreditarei. Passado oito dias, Estavam outra vez ali, Reunidos os seus discípulos, E Tomé com eles. Estando as portas trancadas, Veio Jesus, Põe-se no meio, E disse-lhes, Paz seja convosco. E logo disse a Tomé, Põe aqui o dedo, E vê as minhas mãos. Chega também a mão, E põe no meu lado, Não sejas incrédulo, Mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, Disse-lhe Jesus, Porque me viste, Crestes, Bem-aventurados, Os que não viram, E creram. Na verdade, Fez Jesus, Diante dos discípulos, Muitos outros sinais, Que não estão escritos, Nesse livro. Estes, Porém, Foram registrados, Para que creiais que Jesus é o Cristo, O Filho de Deus, E para que crendo, Tenhais vida em seu nome. Bom, Nós fechamos a meditação do capítulo 20, Você vê que, A primeira pessoa, Que Jesus, Ele apareceu, Depois de ressuscitado, Foi para uma pecadora. A ex-prostituta Maria Madalena, Não foi para Pedro, Não foi para Tiago, Não foi para João, Nem para Maria, A sua mãe, A mãe de Jesus, Nem para a sua mãe. Por quê? Porque Jesus veio para os pecadores, São os pecadores irrejeitados, Desprezados, Que Jesus normalmente, Ele busca. Jesus se entregou e se entrega. Aliás, O sacrifício de Jesus, É justamente para salvar aqueles que estão perdidos. Até porque, Quem não se vê perdido, Não tem salvação. Por que que, Os rejeitados e desprezados, Normalmente são os que se entregam, Mais rápido a Jesus? Porque eles não tem nada a perder. Já são rejeitados, Já não valem muita coisa, Para a sociedade, Para o mundo, Para a vida. Até porque, Quem se acha bom o suficiente, Não busca o poder de Deus, Não busca a Deus, Porque se acha suficiente, É o ponto de não precisar dele. O máximo que a pessoa pode dar, É graças a Deus, Pela saúde que tem, Pela paz que tem, Mas no fundo, No fundo, Ela é uma pessoa suficiente, Ela é uma pessoa, Que pensa que é boa o suficiente, E não precisa, Ter aliança com Deus. Eu não sei se você percebeu, Mas, A morte e ressurreição, Do Senhor Jesus, Fez uma transformação, Nos discípulos. A morte e a ressurreição, Do nosso Senhor, Mexeu com os discípulos. O que que a morte e ressurreição, De Jesus, Fez com os discípulos? Primeiro você observa, Que eles, Começaram como, Um simples, Eles, Eles eram aprendizes, Da fé, Se eu posso colocar dessa maneira, Aprendizes do Senhor Jesus, Jesus pegou os doze, Eles não eram nada, Apenas servos, Jesus foi ensinando eles, A serem servos, Nada mais que isso, Mas, Depois de três anos, Com ele, Com Jesus, Trabalhando ao lado de Jesus, Convivendo com Jesus, Jesus, Jesus então, Os chama de amigos, Olha, Vocês, Não os chamam mais servos, Mas eu vos chamo amigos, Eu, Eu penso que essa foi, A maior promoção de todas, Imagine você, Doze, Que cada um tinha os seus problemas, Suas limitações, Jesus aprendeu a lidar com todos eles, Jesus formou os doze, Eram servos, Mas no final, Jesus disse, Olha, Eu não vos chamo servos, Porém amigos, Uma grande promoção, Do nosso Senhor Jesus, Porque, Para você ver que Jesus, Se tornou amigo dos discípulos, E os discípulos, Amigos do Senhor Jesus, Então foi uma grande promoção, Na visão espiritual, E um outro ponto, Que eu queria destacar, Dentro desse capítulo, Que foram as primeiras palavras, De Jesus, Que ele direcionou, Os discípulos, Depois, Da sua morte, E ressurreição, Ele se dirigiu, Aos discípulos, Eles estavam, Trancados, Como nós, Pontuamos no versículo, E ele fez, Essa declaração, Para os discípulos, Quando ele entrou, Na casa, Ele disse, Pai, Seja convosco, Ele estava, Voltando da morte, Ele tinha, Ressuscitado, E essa declaração, Que Jesus fez, Quando ele voltou, Da morte, Ele voltou, Como um vencedor, Ele voltou, Como um campeão, E ele disse, Olha, Vocês, Não são, Não considero, Vocês mais, Meus discípulos, Não chamo, Mais, Meus discípulos, Mas chamo, Amigos, Ou seja, Eles haviam, Progredido, Eles haviam, Crescido, Eles haviam, Amadurecido, No ponto de vista, Do Senhor Jesus, E a gente vê, Nesses detalhes, A força que tem, O ensinamento, Do nosso Senhor, Quando eles estavam, Com medos, Dos judeus, Medo, Eles estavam, Trancados, Com medo, De serem mortos, Pelos judeus, Jesus aparece, E diz a ele, Paz, Seja convosco, A todos eles, Paz, Seja convosco, Sabe, Essa palavra, É uma força, Principalmente, Para as pessoas, Desesperadas, E preocupadas, Paz, Seja convosco, Você que, Nesse instante, Você que está oprimido, Você que está desesperado, Você que está, Aflito, Você que está tenso, Paz, Seja convosco, Foram as palavras, De Jesus, Aos discípulos, Quando eles estavam, Vivendo, Uma situação, Dessa maneira, Paz, Seja convosco, Então, Você pode se alegrar, Você pode, Confiar, Nesse Senhor, Como, Os discípulos, Naquele dia, Eles, Receberam, O Espírito Santo, Jesus soprou, Sobre eles, O Espírito Santo, Porque, O Espírito Santo, É o que trouxe, Essa paz, E eles precisavam, Dessa paz, Para vencer, Às vezes, As pessoas, Elas se preocupam, Muito com seus problemas, E por isso, Que elas perdem a paz, Se você enxergar, Se você enxergar, O nosso Senhor, Com esses olhos, Aqui, Você vê que, Depois da morte, Ressurreição, Ele correu encontrar, Os seus discípulos, Amigos, Para confortá-los, Porque ele sabia, Que eles estavam com medo, E Jesus não recriminou, O que vocês estão trancados aqui, Seus bananas, Seus medrosos, Jesus disse, Pai, Seja convosco, Não tem mais, Essas foram as palavras de Jesus, Não tem mais, Ora, Havia um discípulo, Entre eles, Incrédulo, Se nós podemos colocar assim, Que era Tomé, E Tomé, Não estava ali, Quando Jesus apareceu, Mas os discípulos falaram com ele, Ó, Nós vimos ao Senhor, Mas ele resistiu em crer, Não, Se eu não ver, As suas mãos furadas, O seu lado, Eu não acredito, Você vê, Como que a incredulidade, Ela atrasa, A vida das pessoas, A incredulidade, Atrasa a vida das pessoas, O que eu quero dizer, É que você, Se você crer, Foi o que Jesus disse para Tomé, Porque viste, Cresce, Bem-aventurado, Os que não viram, E creram, Então, Grandes bênçãos, Estão reservados, Para aqueles, Que creem, Sem precisar ver, Você não vê, Você não vê Jesus, Você não pode tocá-lo, Fisicamente, Você não vê ele fisicamente, Mas se você crer, Que ele está aí com você, Então você não tem o que temer, Eu faço das palavras, De Jesus agora, Paz, Seja convosco, E você vai vencer, Seja qual for a situação, Que você esteja enfrentando, E sobretudo, Receber, O Espírito Santo, Ele soprou, Sobre os discípulos, O Espírito Santo, Tá, Escreva aqui nos comentários, Qual foi o versículo, Que chamou a sua atenção, Que foi importante para você, Compartilhe esse vídeo, Com as pessoas, Que você acha que, Deve assistir, Vão aprender, Dê o seu like, Se inscreva no nosso canal, E ative o sininho de notificações, Porque, Nós vamos ter, O último capítulo, O vigésimo primeiro, E assim, Fechando o jejum de Daniel, E também o nosso desafio de João, Aqui vai três dicas, Para você ser mais feliz, Se você quer mais desse conteúdo, Inscreva-se no nosso canal, Ative também o sino de notificações, E deixe o seu comentário,